E aí maninhos e maninhas, belezinha? Começando mais um vídeo do GD e hoje galera eu vou te ensinar como ganhar muitos Robux, isso mesmo que você ouviu galera, é muitos Robux mesmo E galera, você tem que prestar atenção no vídeo inteiro pra você entender, belezinha? Bom, como que eu resolvi trazer essa ideia pra vocês ganharem muitos Robux aqui no Roblox? Bom galera, eu tirei essa ideia de um youtuber muito legal mesmo, que é o Magal, tá bom galera? Ele é um youtuber muito bom mesmo, recomendo demais vocês acompanharem ele E lá galera, ele fez meio que um desafio pra dar Robux, né? Pra dar Robux pra vocês que são inscritos Então galera, como é uma ideia pros inscritos, se você for inscrito galera, você automaticamente já vai estar participando desse desafio, belezinha? E qual vai ser esse desafio galera? Como vocês podem ver galera, eu já estou em um mapa super ultra mega enorme galera, e esse mapa é mapa de parkour Bom, porque nós estamos nesse mapa de parkour galera? Bom, porque simplesmente nós vamos fazer um desafio pra vocês ganharem Robux Isso mesmo que vocês ouviram galera, e é um desafio super ultra mega irado, porque ao mesmo tempo que nós vamos nos divertindo juntos galera Nós vamos fazer um desafio de Robux pra live Como assim GD? Bom galera, pra quem não sabe, eu tinha falado que quando batêssemos 5 mil inscritos Nós íamos começar a fazer desafios de Robux, nós íamos começar a fazer lives ao vivo doando Robux pros inscritos E o que tem a ver esse mapa com as lives? Bom galera, esse mapa aqui é um mapa de parkour que eu conheci, né? É um mapa muito legal Eu ainda não estou acostumado a jogar nele, mas aparentemente ele é um mapa muito divertido mesmo, tá bom galera? Então, o que vai acontecer com esse mapa nas lives? Bom galera, simplesmente esse mapa vai ser utilizado pra mim, né? Pro GD começar a jogar galera E simplesmente nós vamos começar a jogar nesse mapa E o que vai acontecer quando a gente começar a jogar esse mapa nas lives? Bom galera, esse mapa foi escolhido pelo GD pra gente começar a jogar ele nas lives E galera, todas as vezes nas lives, né? Quando a gente cair, a gente morrer, né? Na live galera Toda vez que o GD morrer, o GD vai ter que escolher um inscrito pra doar os Robux Sim, isso mesmo que você ouviu galera Simplesmente se o GD cair nesse mapa O GD vai ter que escolher um inscrito na live pra ganhar muitos Robux Isso mesmo galera E não vai ter só um ganhador, tá bom galera? Vão ter milhares de ganhadores nas lives Por isso que vão ser lives muito legais mesmo Que eu recomendo demais você acompanhar, tá bom galera? Falta bem pouquinho, tá bom? Falta bem pouquinho, eu só estou preparando as coisas das lives Pra gente começar com tudo galera Nós vamos fazer lives super ultra mega legais Onde a gente vai poder jogar junto Nós vamos poder gravar junto Vocês vão poder adicionar o GD E vão poder encontrar a qualquer momento o GD No server do Brookhaven, né galera? Porque pra quem não sabe, o GD costuma mais gravar lá dentro do Brookhaven Mas hoje eu estou aqui nesse mapa de parkour Pra falar isso pra vocês, né galera? Vão ser lives muito divertidas mesmo galera Eu recomendo demais Você clicar neste botãozinho aqui ó Já se inscreva aí no canal Lembrando que quando a gente bater 5.200 inscritos galera O GD vai fazer dois sorteios de 400 Robux E a partir deste vídeo também galera Se você comentar o seu nick aí embaixo nos comentários Lembrando que é muito importante você comentar Galera, recomendo demais você comentar aí abaixo agora Porque vão ter 3 ganhadores em todos os vídeos E cada ganhador vai ganhar 300 Robux grátis E lembrando Galera, a partir de agora vão ter 3 ganhadores E essas 3 pessoas vão ganhar 300 Robux E lembrando que não é só nesse vídeo, tá galera? Vão ser em todos os vídeos Vão ter esses 3 ganhadores Então eu recomendo demais Você já ser inscrito do GD Lembrando que você tem que ser inscrito, tá bom galera? Então clica neste botãozinho Que é muito fácil galera Você não vai gastar nem um minutinho E já vai ser inscrito, beleza? Então clica no botãozinho pra se inscrever aí Porque galera, você vai fazer parte de uma família gigante Que é a família do GD, tá bom? Então, recomendo demais você já se inscrever aí Deixa seu likezão Porque lembrando A gente tem que bater 40 likes em todos os vídeos Pra acontecer esse super, ultra, mega sorteio De 900 Robux, né? Onde 3 pessoas vão ganhar 300 Robux do GD E cara, eu realmente achei isso demais, tá bom galera? Se vocês gostaram dessa ideia do parkour aqui galera Nas lives Comentem aí abaixo também Comentem também O porquê você merece ganhar Robux, tá bom? Porque as respostas mais criativas Talvez ganhem Robux também, tá bom galera? Mas você tem que ser criativo, né galera? Você tem que mandar um comentário Muito legal mesmo Pro GD gostar E escolher você aí Pra ganhar os próximos Robux E lembrando galera Tem que ser bem criativa E lembrando Se automaticamente Esse vídeo bater 40 likes O GD já vai começar a escolher as 3 pessoas Pra ganhar os 300 Robux E se tiver algum comentário criativo Também galera O GD vai começar a escolher as pessoas Pra Ganharem Robux também Pelo comentário criativo Beleza? Mas lembrando, hein Lembrando Vou lembrar mais uma vez Você tem que ter Você tem que ser inscrito Então já se inscreva aí Você tem que deixar o likezão Porque a gente tem que bater a meta de 40 likes Você tem que ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo do GD E galera Vamos bater a meta de 40 likes nesse vídeo? Será que a gente consegue? Bom Eu tenho certeza que nós vamos conseguir Porque você já vai deixar o seu likezão E agora Eu vou contar até 5 Pra você deixar o likezão Será que você consegue, maninho? Bom Vamos lá 1 2 3 4 5 Será que vocês conseguiram deixar o like em 5 segundos? Ah, eu duvido Mas se você conseguiu deixar o like em 5 segundos Galera Comenta Eu consegui Porque se você comentar Eu consegui Galera Eu também vou saber que você assistiu esse vídeo Do início ao fim Tá bom? Porque o vídeo já tá acabando E se você comentar Tudo isso E mais um pouco Eu espero que vocês tenham gostado Desse linha do GD Eu tirei essa ideia lá do Magal Então eu recomendo também você acompanhar o Magal E é isso, né galera? Eu espero que você tenha gostado Assista os dois vídeos que vão estar aí no final E é isso galera Um beijo Um beijo O cheiro E o amasso do GD Até os próximos vídeos Fuuui Tchau 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 Tchau